Fala galera, sejam muito bem-vindos ao MCB Esse é mais um Plágio ou Coincidência Espero que você tenha gostado dos anteriores A gente já fez três, a gente falou de Katy Perry, de Ace Timberlake, de Lua Santana, de Anitta Bom, espero que você tenha visto E se você por acaso não viu, eu vou deixar um card aqui em cima Pra você poder assistir, beleza? Eu já vou pedindo pra você também deixar o seu like Que é muito importante pra gente e ajuda a divulgar o canal E se inscreve aqui no botão vermelho aqui embaixo Caso você ainda não seja inscrito Ah, e não esquece de ativar as notificações aqui embaixo no sininho Pro YouTube te avisar sempre que a gente lançar vídeo novo Beleza? Então vambora E no primeiro caso de hoje, de Plágio ou de Coincidência Você que vai dizer, eu tô aqui só pra te mostrar É o Eli Soares Bom, quem segue um pouco da música gosta Na verdade até quem não segue muito já ouviu falar do Eli Soares É um grande cantor, um talento absurdo Eu particularmente gosto muito do Eli Soares E mais ou menos aí em 2014 Ele lançou uma música chamada Tudo Que Eu Sou Mas aí, analisando lá as músicas que me mandam e tudo mais Eu recebi uma música de uma banda que chama The Brand New Raves Acho que é por aí que fala Eles lançaram um CD que chama About The Funk All About The Funk Em meados de 2004, mais ou menos Ou seja, muito tempo antes do Eli Soares aí Coisa de 8, 7, 8 anos Nesse CD ele tem uma música que chama How Do You Think? É isso E essa música parece demais Mas demais com a música do Eli Soares Na verdade, a música do Eli Soares parece demais com essa música Eu vou colocar as duas aqui pra gente ouvir E você dá uma analisada aí pra ver se parece ou não parece Gente, eu... enfim Olha aí, vamos lá Eli Soares primeiro Ó, pegada de bateria, bacana Beleza O filme aqui é do Eli Soares Então vamos colocar agora a do The Brand New Raves Beleza? O nome da música é How Do You Think? Vamos lá Ó Só falta bateria agora Não falta mais nada, meu povo Preciso falar alguma coisa? Sério? Aí não tem como, né? Bom, só pra deixar claro aqui Que eu não tenho absolutamente nada contra o Eli Soares Eu inclusive gosto muito dele Vou continuar gostando Não vai ser isso que vai mudar Mas ó É muito, muito, muito parecido Pra não dizer igual Beleza? Vou colocar novamente aqui A música do Eli Soares E depois a do The Brand New Raves Beleza? Bora Ó Bateria Preciso falar alguma coisa? Sério? Lembrando que a música do Eli Soares foi lançada em 2011 no CD A Casa de Deus E a música do The Brand New Raves foi lançada em 2004 Então é muito tempo antes Então Eli Ficou muito Essa influência ficou grande, hein? Bom, vamos pro segundo caso de hoje Valeu No segundo caso de hoje a gente tem o cantor Paulo César Baruch Muito famoso no meio gospel Enfim, diversas músicas de sucesso aí na rádio Quem conhece o meio gospel Conhece bastante as músicas dele Porém, em 2011 Baruch lançou a música Minha Força Do CD eletroacústico O problema é que 10 anos antes Em 2001 O cantor, instrumentista, intérprete incrível John Mayer lançou a música You Body Is A Wonderful Que parece demais com a Minha Força do Paulo César Baruch Eu vou colocar aqui a do Paulo César Baruch Depois a do John Mayer Ou John Mayer Enfim, John Mayer E você me diz aí o que você acha Eu particularmente achei idêntica, tá? Mas se é plágio, se é coincidência, se é inspiração Você aí que vai dizer Inclusive, deixa aqui embaixo nos comentários O que você achou das duas músicas E aproveita também e deixa o que você tá achando do quadro Se você curte, se você não curte E se você conhece algum plágio, se é coincidência Deixa aqui nos comentários também Então eu vou colocar aqui a do Paulo César Baruch Depois a do John Mayer E você escreve aí embaixo o que você achou Simbora Paulo César Baruch Bacana, música muito da hora Eu vou colocar agora a do John Mayer E vamos ver se realmente é parecido John Mayer É muito, muito, muito parecido O campo melódico da música é exatamente igual Ou seja, enfim Pra não dizer que é 100% igual Eu vou dizer que é muito, muito, muito parecido Vou colocar de novo Escuta aí e vê o que você acha Paulo César Baruch Gente, é muito parecido É muito parecido Diz o que você achou Se é parecido, se não é Tanto essa do Paulo César Baruch Quanto a do Elis Soares E caso você tem algum caso de plágio Ou de coincidência Coloca aqui nos comentários Que a gente vai analisar E quem sabe está aqui no próximo vídeo Beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui Valeu E é nóis